Lucas 18, de 18 a 23 isso, certo homem de posição perguntou a Jesus, bom mestre que que eu farei para herdar a vida eterna essa é a pergunta do jovem né senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna veja só o verso 19, vamos ler o texto todo respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? ninguém é bom, senão um que está no céu verso seguinte, e assim sucessivamente né sabes os mandamentos? não matarás, não furtarás não dirás falso testemunho além de honrar o teu pai e a tua mãe não adulterarás né replicou ele, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude desde isso eu tenho feito desde os primeiros momentos da minha juventude então, olha só ouvindo Jesus disse, uma coisa ainda te falta vende tudo que tens dá aos pobres e você terá um tesouro no céu depois vem e segue-me então Jesus disse, olha vende tudo que você tem já que você faz todas as demais coisas distribui pelas pessoas aí necessitadas e depois você vem e segue-me então, o que que aconteceu com ele? olha aí mas ouvindo ele essas palavras ficou muito triste porque ele era muito rico então isso tocou a vida dele aquela chamada de Jesus tocou a vida dele e ele, então vai tomar uma decisão quer ver o que que aconteceu? e Jesus vendo assim triste disse, quão dificilmente entrarão no reino dos céus aqueles que tem riquezas eu acho que vai até aí no 24 né deixa eu ver aqui sim, vai até o 20 até o 20 até o 24 né muito bem eu queria falar com vocês hoje sobre essa pergunta do jovem rico a Jesus que farei para herdar a vida eterna interessante que esse moço diz a Bíblia que ele era rico ele era um jovem e era rico como que ele conseguiu a riqueza dele? olha quando ele procura Jesus o que que ele pede? o que que eu tenho que fazer para herdar? talvez na cabeça dele já tivesse a ideia de que o reino de Deus era uma herança talvez ele tenha recebido dos seus pais alguma forma de herança que ele tenha se tornado rico não pelo que ele produziu mas pelo que ele recebeu então o conceito de herança na vida dele estava tranquilo estava fresco estava claro e ele pergunta a Jesus o que que eu farei para herdar? me parece que ele já tinha herdado algumas coisas e agora queria herdar o o reino e queria que Jesus lhe dissesse o que que ele tinha que fazer para herdar o reino de Deus qual que é o erro aí da da colocação dele para Jesus? por que que você acha que tem um erro aí? porque a Bíblia não diz que a salvação será alcançada pelo que você pode fazer a benção da salvação não vem das obras para que ninguém tenha da salvação a glória que a glória é do Senhor então ele pergunta o que que eu posso fazer? Jesus então vai dizer algumas coisas para ele olha você vai guardar os mandamentos aí ele fala assim isso eu já faço e aí vai mostrando as coisas né não adulterarás não matarás não furtarás não dirás falso testemunho honra teu pai tua mãe isso aí eu já eu já faço tudo então se depender disso eu já sou uma pessoa salva porque eu já tenho essa lista de atividades eu já faço isso todos os dias então Jesus falou com ele assim você já faz tudo isso então agora você vai você vai vender tudo que você tem você vai distribuir pelos pobres e depois você vem e segue-me então se você quer saber o que que tem que fazer para herdar a vida eterna é isso aí você faz isso depois você vende tudo se desfaz de tudo e vem e segue isso aí vai capacitar você a herdar a vida eterna e aqui que está um negócio interessante para a gente refletir o que que Jesus queria dizer com isso aí vai vende tudo e distribui pelos pobres vem e segue e você vai encontrar um tesouro no céu não é isso você vai encontrar o significado e a experiência da vida eterna o que que quer dizer isso aí como é que os irmãos entendem isso será que a gente alcança o reino de Deus vendendo tudo que tem dando para os pobres é assim que a gente alcança o reino de Deus porque o reino de Deus não vem das coisas que você faz vem das coisas que o Senhor fez por você a salvação é um dom de Deus é uma dádiva de Deus o que que Jesus diz para esse homem se você quiser experimentar a salvação a primeira coisa que você tem que fazer é o que eu fiz para que você possa ser aceitável a a Deus então Jesus está dizendo para ele você tem que experimentar o esvaziamento completo da sua vida para que você possa perceber como que é entregar-se plenamente a Deus por que que Jesus falou isso porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo estava com o Pai não estava com o Pai a Bíblia diz que ele era Deus estava com o Pai e ele se fez homem e habitou entre nós a Bíblia diz que quando ele se habitou entre nós ele se fez servo e como servo ele enfrentou a morte de cruz a palavra grega para esse esvaziamento é quenosis ou quenosis que significa o esvaziamento de todas as suas possibilidades até entregar-se plena total e cabalmente na cruz do calvário para suprir todas as necessidades de justiça que a glória de Deus pudesse exigir a fim de que a justiça que ele completou no calvário pudesse ser a justiça que nós vamos utilizar para nos apresentarmos diante de Deus eu não apresento diante de Deus com a minha justiça pessoal porque a minha justiça pessoal disse o profeta é trapo de de imundícia então se eu me apresento diante de Deus com a minha justiça pessoal com as coisas que eu faço com as atitudes que eu faço com os sentimentos que eu tenho com aquilo que eu produzo a Bíblia vai dizer que eu não tenho mérito para merecer a justiça de Deus ou seja o perdão de Deus então eu só posso chegar a isso se eu for em nome de Jesus porque Jesus esvaziou-se de tudo até entregar o que era mais precioso a sua vida na plenitude da sua juventude 33 anos de idade e ele coloca a sua vida na cruz do calvário por causa de trazer para nós uma tão grande salvação então o que Jesus disse você for capaz de se esvaziar de tal maneira que você não somente cumpre mas você vende tudo que você tem distribui e seja uma pessoa totalmente vazia e dependente absolutamente e então você vem e me segue e você vai perceber o que é viver uma vida de esvaziamento por isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo ninguém consegue fazer isso plenamente porque humanamente não é só você distribuir é você não quebrar nenhum ponto da lei é você não quebrar nenhuma expectativa do Senhor sobre a vida de santidade de uma pessoa então não tem como e Jesus está querendo falar com ele olha você vai ver como é difícil você querer alcançar a salvação pela sua própria força ou pela sua própria capacidade ou pela sua própria decisão de fazer aquilo que vai fazer você merecer a vida então Jesus queria nesse momento mostrar para ele olha você tem que se esvaziar como você não conhece você só tem uma chance de ser salvo é se você experimentar o meu esvaziamento que foi feito em seu lugar o meu esvaziamento que foi feito por você então tudo isso que eu estou dizendo aí eu já fiz por você quando na cruz do calvário eu me tornei servo e fui crucificado dei a minha vida para que você pudesse encontrando em mim isso que foi feito para a justiça de Deus você possa ser salvo então a vida eterna não vem pelas coisas que nós fazemos mas vem pelo que o Senhor fez por nós na cruz do calvário e se quisermos ser como Jesus teríamos que ter um esvaziamento tão grande que nós pudéssemos entregar a nossa vida tão despojada de qualquer outra coisa e o Senhor ainda poderia olhar para nós e encontrar ainda qualquer resquício de pecado que não nos permitiria entrar na sua glória por isso por isso que nós temos que ser salvos e libertos e limpos e purificados de todo pecado e é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado então está certo que é o sangue de Cristo então o que Jesus está dizendo para ele ainda que você se esvaziasse desse jeito e você não consegue fazer um esvaziamento completo ainda você não teria como entrar na vida eterna a não ser que você viesse pelo caminho certo que é a graça de Deus derramada sobre a sua vida então essa passagem da Bíblia muitas vezes a gente não se dá conta de que ela não está falando de você entregar a sua riqueza ela está falando de você ter uma vida vazia de qualquer coisa que o impeça de seguir e andar como Jesus seguiu e andou então como você não pode fazer isso só tem uma chance é você aceitar que Jesus fez por você na cruz do calvário então não é o fato que você vai dar um dinheiro aqui pra aqui ou pra acolá isso é o mínimo o que é importante é você entender que esvaziar-se de tal maneira de qualquer coisa material de qualquer coisa emocional de qualquer coisa sentimental de qualquer coisa espiritual esvaziar-se de tal maneira só você consegue a graça de Deus se você aceita o que Jesus fez por você na cruz do calvário e aquele moço ele não entendeu que ele precisava fazer aquilo não porque aquilo fosse produzir salvação mas o que Jesus queria ver nele era a disposição de entregar-se completamente aos cuidados do Senhor e assim se nós tivermos atenção pra essa palavra a gente vai perceber que não é o que a gente vende dá pro pobre isso não é a definição do que eu preciso fazer pra ser salvo o que eu preciso fazer pra ser salvo é reconhecer que Jesus se esvaziou da sua condição divina tomou a condição humana e na condição humana foi até o mais profundo da experiência humana e ali morreu derramou seu sangue ele que nunca tinha cometido pecado tornou-se pecado por cada um de nós esse esvaziamento é isso que o Senhor precisa de cada um de nós pra que nós possamos ser salvos plenamente salvos pela sua graça pelo seu amor pelo seu poder pela sua obra realizada na cruz do calvário e pela sua ressurreição nós hoje podemos olhar pra cada um de nós mesmo e pensar se não fosse a graça de Deus se não fosse a misericórdia de Deus se não fosse o cuidado de Deus eu não teria condições de experimentar a grande salvação por isso que a Bíblia diz que a vida eterna é mais do que uma prática religiosa a vida eterna é conhecer Deus conhecer o amor de Deus entender o projeto de Deus aceitar a chamada de Deus entregar-se por inteiro com tudo que temos e com tudo que somos primeiro primeiro com tudo que somos e depois com tudo que temos que tudo que Deus nos permitir ter seja para honrar e glorificar o seu santo nome e não para nos desviar dos seus santos e retos caminhos o que aconteceu com aquele moço o que ele tinha o desviou da possibilidade de uma grande salvação é pena quando as coisas que temos ou as coisas que somos nos desviam do propósito final de Deus então tudo que nós precisamos ter é uma consciência de que Jesus já se esvaziou o quanto era preciso esvaziar para que nós pudéssemos ser cheios do seu espírito e cheios das suas bênçãos das suas promessas dos seus ricos tesouros que vão nos habilitar a ser a manifestação dele nesse mundo sal da terra e luz do mundo faz sentido para vocês? não é legal isso aqui? eu quando li isso e fiquei meditando eu fiquei pensando puxa eu acho nunca ouvi uma pregação que falasse isso nunca na minha vida tinha ouvido então essa semana pensando meditando eu falei puxa olha que coisa espetacular maravilhosa profunda saber que eu não tenho como me esvaziar do jeito que Jesus esvaziou a sua vida sua condição de filho de Deus para morrer na cruz e se tornar maldição no madeiro para que eu pudesse ser santificado pela sua morte santificado pelo seu sangue lavado pelo seu sangue transformado de uma criatura num filho amado de Deus então esse esvaziamento nenhum de nós pode fazer nem tem condições de fazer é muito mais do que distribuir a fortuna pelos pobres é você dar a sua vida por inteiro deixando de viver dizendo na cruz pai Deus meu Deus meu porque me desamparaste era uma sensação de um filho com toda a sua característica da parte do pai no princípio era o verbo o verbo estava com Deus o verbo era Deus e o verbo se fez carne habitou entre nós e deu a sua vida por nós então nesse momento olhando para essa realidade a gente pensa o quanto ele esvaziou-se de si mesmo da sua condição da sua qualidade da sua espiritualidade ali naquele conjunto todo e ele entrega a sua vida tornou-se servo e como servo morte de cruz nenhum de nós tem como se esvaziar desse jeito então só tem um jeito de você chegar a presença do Senhor é você aceitar a graça dele que em Cristo se esvaziou tão profundamente foi no fundo do poço e tudo que tinha que fazer para cumprir a justiça de Deus ele fez então eu sou salvo não porque eu cumpri a justiça de Deus não porque eu não furtei não porque eu não adulterei não porque eu deixei de fazer isso eu deixei de fazer aquilo mas eu sou salvo porque tudo que precisava ser feito por alguém perfeito que podia fazer o Senhor fez e por ele fazer eu me tornei herdeiro de uma tão grande salvação então um menino perguntou o que eu posso fazer para herdar a vida eterna é você tornar-se filho do Deus Altíssimo é você tornar-se herdeiro de Deus com herdeiro com Cristo é você entender que você precisa ter a paternidade de Deus sobre a sua vida e ela só é possível mediante a sua entrega total em confiança em fé ao que Jesus no seu esvaziamento na cruz fez e tomou o nosso lugar nenhum de nós poderia esvaziar-se de tudo como se fosse um arrependimento absoluto total e completo nós não temos condições de andar nessa dimensão de profundidade espiritual só Jesus fez isso e por isso que ele cumpriu plenamente a justiça de Deus e agora ele diz pela justiça de Deus em nome de Jesus nós nos tornamos salvos quando a gente comparecer lá na porta do céu para entrar no dia final da nossa vida vamos ter hipoteticamente aqui né uma ilustração você bate na porta aí o São Pedro vem lá te atender olha aí o que você veio fazer aqui não eu queria entrar aí no céu de Deus quais são suas credenciais não eu sou Paulo Roberto não matei não furtei não aduterei eu né vendi minha fortuna dei pelos pobres ele disse é muito pouco em relação ao que precisa ser feito para você entrar aqui você precisa ser uma nova criatura você precisa nascer de novo então você não tem como fazer isso porque é obra do Espírito Santo então só vai entrar se você for de fato nascido do Espírito então isso tem muito mais do que vender as coisas e dar para os outros isso tem muito mais profundidade por isso que eu falo no esvaziamento de Jesus se eu tivesse que me esvaziar como ele se esvaziou para ir até as últimas consequências como ele foi eu acho que nunca seria salvo porque não teria condições espirituais de fazer isso que ele fez e assim eu me valho da justiça dele da benção dele por isso que a Bíblia diz agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não vivem segundo a carne mas vivem segundo o Espírito alcançados pelo Espírito transformados pelo Espírito gente faz sentido essa passagem não é legal eu acho sensacional eu queria que vocês guardassem isso pensem todo dia você pensa assim rapaz eu deveria me esvaziar como Jesus se esvaziou saiu da condição de Deus para a condição de cruz se ficado na cruz lá derramou seu sangue por amor de mim você está saindo de onde? você está lá no trono da graça de Deus você está sendo dando a sua vida fazendo um esvaziamento de todas as suas possibilidades para você ser um instrumento de Deus na vida dos outros por isso que a gente tem que olhar para Jesus autor e consumador da fé porque quando a gente olha para Jesus e quando a gente entende o esvaziamento de Jesus que a gente precisaria fazer algo semelhante para ter mérito diante de Deus e a gente não consegue então nosso mérito não é trapo de imundícia nós precisamos humildemente entender Jesus aceitar Jesus pela fé e ser grato a Deus por uma tão grande salvação faz sentido? humildemente Obrigado.